Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham... Compartilhei a tela aí, Jaime? Sim. O que você está vendo agora são os cartazes do mestrado? Agora sim. Quantos alunos tem? Três, por enquanto. Vamos esperar um pouquinho. E a princípio aumentou o número de alunos, se o senhor viu lá o documento que eu coloquei. Não vi, sério? Quantos alunos tinha? Quantos alunos tem agora? Acho que começou com 18, 17 e a última aula deu 20 alunos. Está dentro da flutuação regulamentar. É. Então, vou deixar aqui a propaganda. Vamos fazer merchan aqui do mestrado e do doutorado. Isso. Foi 18, 16, 20. Por enquanto, somente a Beatriz, o Lucas e o Roberto. Roberto está sempre presente aí, Roberto. Tudo bem? Beatriz, quer falar alguma coisa? Está todo mundo podendo falar. Olá, bonitinho. Eu perdi minhas anotações. Qual que era o título do texto do Azimodo? Que eu não vi no site do CBPR. Ah, está ok. O título é A Relatividade do Errado. Ah, sim. Agradecer. É muito interessante. Eu vou tentar colocar de novo hoje. Alguma coisa se perdeu. Eu devo ter colocado em algum lugar errado, então, algum problema de informática. Mas é bem interessante o texto. Principalmente nesses tempos de terra plana. É bom rever isso. Eu sempre uso muito esse... Não o texto, mas o fato que um cientista grego mediu a circunferência da Terra por volta do ano 300 a.C. E a gente sabe hoje em dia que ele, de fato, sabia que a Terra era redonda, porque ele não só mediu, como a medida dele tem uma margem de erro menor que 5%. E nós podemos reproduzir essa medida. Em alguns lugares, na França, o pessoal, todos os anos, eles fazem uma medida. Aqui no Brasil também tem um projeto Eratossians. Eu cheguei a... Eu não participei porque, quando eu descobri, eu tinha perdido a data. Porque eu fiz isso na faculdade como o primeiro trabalho de uma matéria introdutória de física. Eu reproduzi o trabalho de Eratossians. Mas, infelizmente, eu perdi a data de fazer a submissão do projeto Eratossians que estava acontecendo naquele ano. Para eu poder pegar os dados. Eles pegam os dados de vários lugares do Brasil para poder fazer de comédia, essas coisas. Eu não sei se esse projeto continuou. É pena que ele é pouco divulgado, porque realmente é bem interessante isso. É bem... formativo. A gente pode discutir bastante... Tem muita discussão sobre o que é o método científico. E nem acho que isso... Discutir é importante. Chegar à conclusão talvez não seja, mas discutir é importante. E eu acho que esse experimento é lindo. É muito significativo. Já tem dez pessoas? Sete. O pessoal está com preguiça com a chuva. Roberto, me diz de novo. O que você está fazendo? Você está fazendo mestrado? Está fazendo graduação? Eu estou na graduação ainda. Estou na reta final, por assim dizer, da graduação. E fez a iniciação científica? Sim, eu fiz a iniciação científica em 2018, na área de instrumentação de ótica. Só que o projeto, na verdade, ele nunca acabou. Eu tive alguns problemas, assim, de materiais e tal. E o projeto está meio interminado ainda. Era com quem? Professor Valon Tadayeski Nogueira, na UFJF. Onde que ele é? Ele agora trabalha na UFJF, só que ele formou na UFMG, se não me engano. A formação dele, a maior parte dela é lá. Não, é bem importante fazer a iniciação. É bem divertido. Acho que a iniciação tinha que começar junto com a graduação. Estou exagerando um pouco. Na minha maior parte da graduação, passei em projeto de extensão, de divulgação científica, trabalhando no centro de ciências. Ah, isso é importante. Você aprende bastante coisa também. Ah, é coisa demais, na verdade. Acho que a gente aprende mais quando vai querer ensinar alguma coisa do que quando, supostamente, a gente devia estar recebendo tudo. Quando a gente vai ensinar, a gente é obrigado a querer entender mesmo. Então, vamos começar, gente. Eu falei para vocês que eu estou envolvido em dois programas, então, gostaria de fazer uma certa propaganda dele. A instrumentação científica, em geral, as pessoas não entendem direito, porque ela é interdisciplinar, mas eu entendo que grande parte das produções científicas impactantes, elas estão vinculadas a projetos, a grandes projetos de instrumentação, ou então a grandes projetos experimentais. Então, o CBPF tem um programa específico para a instrumentação científica, que é um mestrado profissional, que é único no país, não tem outro ainda. É uma pena, devia existir. Ele é profissional porque existe uma discussão entre de onde vem a demanda. Se a demanda vem da academia, normalmente é um projeto acadêmico, mas a demanda pode vir para a pesquisa além da academia. Tem várias áreas que demandam reflexão científica, principalmente. Então, o mestrado é voltado para isso. Mas grande parte dos alunos, inclusive, continuam na área acadêmica, em certo sentido, vão fazer doutorado, ou aqui ou fora. E tem um doutorado, que também é um doutorado que é a instrumentação eótica aplicada, que é um doutorado interinstitucional, que reúne Cefete, UF, professores do IME, do CBPF, e também é voltado para essas duas grandes linhas de trabalho. Então, quem estiver interessado, pode dar uma olhada lá. Quanto ao mestrado, inclusive, se estendeu às inscrições para o programa, até para aproveitar a escola. E, além disso, uma coisa que recomendo, principalmente para o pessoal da graduação, a estar acabando a graduação, é que, como nesse momento você tem aulas, as aulas estão sendo remotas, uma oportunidade que se tem é fazer inscrição em algumas matérias, que, inclusive, podem servir para outros doutorados, e fazer essas matérias remotamente. E se agradar o programa, aí se inscreve no programa. Então, ganha dos dois lados. Eu recomendo que isso seja depois que acabou a graduação, porque, em geral, essas matérias são trabalhosas. Então, fica aí a dica, fica aí a dica para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esses programas, vocês podem me mandar um e-mail, para aquele e-mail que eu mostrei para vocês. Está certo? Então, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje, naquela nossa linha de trabalho, a gente fez um pouquinho a fundamentação do que era sinal elétrico, para isso a gente usou ferramentas de eletrônica básica, eu comecei a falar sobre transdutores, e agora eu estou percorrendo um diagrama, que eu vou mostrar de novo daqui a pouco, em que conecta essas coisas de uma determinada maneira. Com o tempo que a gente tem, é isso o melhor que a gente pode fazer, é tentar mostrar o sentido dessas coisas e, talvez, despertar em vocês desejo de se aprofundar nelas. Se aprofundar nelas vai depender muito do esforço pessoal, mas eu digo que, principalmente nesses tempos de isolamento social, existem certas ferramentas que são, de certo modo, baratas, são um bom investimento. A gente investe em livro, investe em lazer, são essas ferramentas que a gente pode conectar com relativamente pouco recurso e elas são muito autoexplicativas, e elas são muito didáticas, elas apresentam certos conceitos e os desafios que elas apresentam são desafios que podem fundamentar um conhecimento mais profundo, apesar de elas serem, entre aspas, quase brinquedos. Então, o pessoal que está brincando com robótica, eu estimulo muito isso, porque é brincando que a gente se diverte. O papel de trabalhar em ciência tem um pouco do aspecto lúdico, do prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, esse aqui é o percurso que nós estamos procurando fazer. Vocês, como estão nesse curso, já têm um certo background de entender a física, de entender a natureza, de analisar as coisas quantitativamente, metodicamente, analiticamente, matematicamente. O que nós estamos ressaltando, incorporando um pouco, é que existe um dos caminhos para a gente analisar isso, é esse caminho que a gente percorre aqui. É você quantificar os dados, os parâmetros físicos observáveis na natureza, e a faixa desses recursos é enorme atualmente. Você pode falar da escala de nanométricos até a escala de galáxias. Então, isso é possível graças a esses instrumentos que a tecnologia nos proporciona e a tecnologia se nutre disso porque acaba criando questões interessantes, problemas interessantes, logo, soluções interessantes. Então, nós estamos se deslocando dessa relação entre o mensurando e o sensor e eu vou falar um pouquinho mais agora sobre essa questão do condicionamento do sinal. O que significa isso? E como isso é importante? E eu ressalto isso porque uma armadilha que a gente tem com essas ferramentas que estou falando para vocês é nós acreditarmos de maneira muito literal, muito limitada no que elas querem dizer. Então, você vê lá um computador em caracteres time, areal, colocar um número com 5 ou 8 casos decimais, você tende a acreditar nisso como se fosse um fato e não é. Então, saber ter uma leitura crítica e entender que muitos desses sensores têm uma limitação, eles são pedagógicos, então, vocês têm que entender isso como ferramentas pedagógicas e se você quiser ter um resultado um pouquinho mais profissional, aí o investimento tem que ser um pouco mais sofisticado. Mas esse nosso sistema aqui, que eu chamo de sistema de medidas, ele pode ser incorporado num sistema maior, que é um sistema de controle, que fecha esse sentido. E essas palavras, sistema e controle, elas são tão usadas no nosso dia a dia que eu vou me aprofundar um pouquinho mais nela no sentido de dissecar o que elas significam e quão importantes elas são para a maioria das coisas que a gente faz hoje em dia. Então, é fechar um ciclo, quer dizer, nós temos o input da realidade, nós temos uma maneira de confrontar esse input com algum parâmetro que nós desejamos ou que nós queremos quantificar ou caracterizar. Dentro desse processo, nós podemos emitir um sinal de correção, de transformação. tem que ter elementos para poder fazer isso, não basta ter o desejo, tem que ter a potência para fazer isso, potência no sentido mais profundo do termo, de tornar a realidade. E nós temos que ter atuadores que façam isso, elementos que são motores, relés, lasers, que alteram a realidade. E a gente vai entender um pouquinho por que isso é tão importante. Então, o sistema de controle, pô, gente, ainda bem que existe, senão muitas das tarefas automáticas que existem no dia a dia seriam, ocupariam todo o nosso tempo. Ainda bem que a gente tem micro-ondas, ainda bem que a água chega nas nossas casas. Mas o que é um sistema automático? Esse aqui é um sistema automático. Não sei se vocês têm em casa um filtro d'água, você coloca a água. Se você não tem uma... Aliás, isso já me aconteceu. Eu comprei o filtro e não veio essa pecinha aqui. Essa pecinha, o que ela é? Ela é um flutuador associado a uma válvula. Então, quando tem água é suficiente dentro do meu recipiente, esse flutuador se desloca e fecha a entrada de água. Se não tiver isso, o que vai acontecer? Você vai colocar a água no filtro e se você não controlar a quantidade de água que tem aqui nesse recipiente, a água vai continuar caindo, ela vai transbordar e vai molhar a sua casa. Então, você tem que... Isso aí, obrigatoriamente, tinha que vir com o filtro. Tinha que vir com o filtro. As vezes não vem. Então, você tem que colocar essa pecinha. Então, o que ela faz? Eu tenho um elemento de quantificação, um elemento detetor. O elemento detetor é essa minha válvula que pode abrir ou fechar em função do nível de água que tiver, desse flutuador. E se a gente substituir isso aqui por um flutuador por um sistema elétrico, você pode incorporar decisões. A única decisão que esse cara aqui pode ter é tem ou não tem água. E as vantagens de sistemas mais complexos é que você pode incorporar outras decisões, outros algoritmos decisórios. mas aqui já existe um algoritmo decisório. Eu posso ter controle sem esse tipo de coisa, sem essa informação da realidade? Posso. Está lá o Homer Simpson querendo tomar. É que nem a gente. Você entra no chuveiro, aí você sabe mais ou menos quanto você tem que abrir de água quente para tomar o banho. E aí você vai e toma o banho. Na maioria das vezes funciona. A gente chama isso sistema de controle aberto, de ciclo aberto, de open loop, open loop control system. Eu uso os termos em inglês porque na literatura é bom a gente entender esse significado. Então, o que ele significa? Que se eu quero aquecer alguma coisa, por exemplo, eu sei qual é a resistência do meu aquecedor, se eu quero uma determinada quantidade de dissipação, eu apenas tenho que colocar uma determinada corrente nele. E esse meu problema estaria resolvido. Por que que esse é um tipo de controle limitado? Porque ele não consegue lidar com perturbações. A água entrou mais fria ou a temperatura do ambiente mudou, então, o que pode acontecer é que a dissipação já não vai ser mais constante e você vai ter que levar em consideração essa perturbação. Eu posso prever todas as perturbações? Não, não posso. Eu não teria como prever todas as perturbações e é um sistema aberto, você não tem uma única resposta para ele. Então, esse tipo de controle existe, funciona, algumas pessoas funcionam assim, elas fazem exatamente sempre as mesmas coisas, mesmo que as condições de contorno nos mudem. Aí, o que a gente pode fazer? Os resultados não vão ser os mesmos. Se você quer resultados diferentes, você tem que verificar na realidade se as condições são as mesmas, ou antecipadamente ou posteriormente, e aí você tem que se adequar a isso. Então, o nosso sistema de controle que eu vou conversar hoje é um pouquinho mais sofisticado. O que ele quer dizer? Eu tenho o meu sistema de controle, eu tenho a minha planta, o meu parâmetro que eu quero investigar, eu faço uma retroalimentação dessa informação, em inglês, eu faço feedback dessa informação e comparo com a minha referência, com o meu input, se é a temperatura do banho, se é a temperatura da sala, se é o nível de água. Então, esse ciclo fechado aqui, quando é bem desenhado, ele converge, e se ele converge, a sua resposta é estável. Ela pode não converger? Pode, se eu não desenhar bem isso, eu vou mostrar daqui a pouco, ela não converte. Às vezes, você quer que ela não convive, mas, se você quiser que ela tenha uma certa convergência, você pode matematizar esses elementos processos e e você desenhar esse sistema. O que eu quero? Eu quero o controle da temperatura com 1% de variação. Eu quero o controle da temperatura aérea, eu vou tomar banho, não precisa ser 1%, pode fazer 5%, 10%. obviamente que sempre que eu invisto em alguma coisa, eu estou pagando por isso. Então, eu pago com isso, com hardware, monetariamente, com complexidade, com conhecimento, de qualquer maneira, tem um certo trabalho nisso. O que é o mais simples desses sistemas, como naquele nosso sistema mecânico lá, não necessariamente eles precisam ser eletroeletrônicos, né? Eles podem ser mecânicos. Então, o que ele faz? Eu tenho lá um certo nível de água, quando tenho um certo nível de água, ele ativa ou desativa um determinado atuador, eu fecho ou abro a minha válvula, por exemplo. Por isso que ele é on-off, né? Então, ele só tem duas respostas, ou ele está desabilitado ou ele está habilitado. e para muitas aplicações isso funciona. O teu ar-condicionado vai funcionar dessa maneira, por exemplo. Se vocês fizerem medidas mais precisas no laboratório, tá? E às vezes existe uma variação de temperatura que ela é um pouco... Ela segue um pouco essa cara aí, né? Liga, desliga. Isso é o teu ar-condicionado variando. Você pode não sentir isso, mas quando você faz essa temperatura no laboratório, você tem que levar isso em consideração. Esse é um controle dependendo da aplicação. A nossa sensibilidade, ela não precisa de décimo de graus para tomar um banho confortável, né? Uma variação de alguns graus é suficiente. Então, o que vai acontecer é que você vai ligar o teu aquecedor, por exemplo, aí isso vai aquecer o sistema. Todo sistema tem uma certa inércia térmica, né? Ou inércia em geral. E quando você desligar o sistema, você vai ver que a inércia vai fazer com que haja uma certa continuidade nesse comportamento, até que, obviamente, depois que você tirou a excitação, né? No caso da temperatura, a temperatura vai começar a baixar, até que ela baixe do nível de set point de novo, do teu limiar, do teu threshold de operação e você liga de novo o sistema. Como eu falei, essa é uma aplicação em muitas sistemas funcionam assim e a grande vantagem dele é que basta você ter um comporador, você tenha o teu sistema, você tem uma função de transferência e depois a gente vai, depois não, mas vocês deveriam pensar um pouco assim, existe uma função de transferência que transforma temperatura, por exemplo, num sinal elétrico, ou num movimento mecânico, mas um sinal elétrico, pode ser um resistor, se eu tenho um resistor, então, essa temperatura pode ser codificada num sinal elétrico, então, eu posso ter um relé que, comparando duas temperaturas, se as duas temperaturas forem iguais, o relé é acionado, então, isso aí é um sistema relativamente simples e muito aplicado, tem várias aplicações sobre isso, mas o que nós podemos observar que ressalta aos olhos quando a gente vê um sistema assim, o problema desse sistema é que ele não é ele não é estável estável ele é estável dentro de uma determinada variação o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que ele vai estar sempre oscilando em torno de um ponto de referência né e essa oscilação ela vai depender das características do teu sistema da inércia do teu sistema mas o que vai acontecer é que se o sistema tiver pouca inércia térmica por exemplo eu tenho nível de água e aí você chegou ao nível de água eu fechei a minha bomba e ela e eu cheguei no limiar como ela tem pouca inércia térmica qualquer ruído qualquer flutuação vai fazer com que esse sistema fique oscilando eu abri o sistema entrou água vai fazer aquelas perturbações na superfície da água isso vai fazer uma marola então ele pode ficar repetidamente atuando de uma forma que provoca o estresse no teu relé relés não são dispositivos pelo menos relés eletromecânico não são dispositivos que você quer que eles fiquem funcionando muito né então você vai ver que ó é um sistema interessante mas se o teu processo né como eu falei pra vocês olha esse é um processo sofisticado eu posso em vez de ter uma variação de cinco graus eu tenho que ter uma eu só me permito uma variação de um grau ou de meio grau ou de décimo de grau então esse sistema ele teria limitações porque uma coisa é que reflete a inércia do sistema mas por definição quanto ele vai ter momentos em que você não vai poder operar você não vai ter controle sobre a operação então ele vai estar em voo livre então é razoável vocês já estão começando a pensar em termos de controle elétrico né mas será que tem uma solução melhor né se o meu problema é evitar o estresse da minha máquina né do meu motor da minha bomba né o que que eu posso fazer em vez de ter um sensor eu faço o seguinte eu boto dois sensores entende então numa caixa d'água por exemplo num sistema eu posso ter três sensores tá aqui por exemplo eu quero levar a minha água que chega da rua pra minha caixa d'água que fica em cima da casa né então eu não quero que o meu motor por exemplo funcione no vazio ou seja se não tiver água chegando da rua se eu ligar o motor e ele ficar funcionando no vazio ele pode queimar pelo tempo e por aquecimento então por segurança o que que eu faço ah eu coloco aqui uma uma um sensor de nível né eu até mostrei eu vou mostrar daqui de novo aquela aquela bombinha né que que é que nem aquela minha válvula eu tenho flutuador quando eu mudo de posição eu ligo e desligo se tiver água aqui ah então tá então aí eu tenho uma decisão se tiver se este tiver ligado eu posso operar esses caras aqui né então eu posso operar esses caras aqui aí que que esses caras são em vez de ter um cara que liga e desliga conforme tem o nível d'água eu faço da seguinte maneira quando o o sensor mais embaixo né na minha altura de nível d'água for ativado eu ligo a minha bomba tá certo ela vai ligar ligar-ligar-ligar-ligar-ligar-ligar-ligar mas ela vai desligar quando o meu atingir um certo nível máximo tá certo quando esse cara aqui é atingir o nível d'água eu eu desligo ele aí ele vai começar a baixar aí quando ele começar a baixar eu não vou querer que ele desligue a minha bomba eu vou querer que esse cara desligue a bomba porque dessa maneira eu vou ter toda essa diferença aqui tá exagerado eu vou ter toda essa diferença de altura que pra ter as minhas marolas então a isso a gente chama esterese né quando eu tiver percorrendo um caminho eu ligo mas eu só desligo quando ele passar um certo ponto porque essa região aqui de instabilidade e eu posso programar isso como com a distância dos meus dos meus sensores então esse tipo de operação já é uma evolução já é um progresso aí no sentido progresso em relação ao outro porque ele vai me provocar menos estresse no meu sistema on off então quando eu falo on off eu posso ter sistemas on off que são geralmente relativamente mais complexos né e vocês viram que o algoritmo agora apesar de ser um algoritmo implementado em hardware ele tem vários processos decisórios né aí mais tarde a gente pode pensar até nisso daí que vem toda essa relevância da urgência de bulha né este cara tem que estar ligado né ser somente cara esse ah é que não estava o meu sensor ligado desculpa esse cara aqui ele tem que estar ativo pra eu funcionar esses dois aqui então eu faço de certa maneira uma end né vocês já devem ter ouvido falar algum momento isso né mas este cara tem que estar ligado pra esses dois aqui poderem ser ativos teve todo um progresso assim lógica lógica também não é uma coisa nova né Aristóteles já começou a sistematizar a lógica em 400 antes de Cristo né professor tem uma pergunta sim o Matheus ele está perguntando se esses sistemas de controle tem uma frequência máxima de resposta e como se pode melhorar essa resposta otimizar o sistema esse sistema vai ter uma exato claro quem perguntou Matheus Carvalho Matheus obrigado pela pergunta Matheus justamente é você perguntou na assim a sua formulação é a formulação adequada né o que vai me definir isso é eu posso melhorar a gente sempre procura melhorar né mas o que define isso é de fato tempo de resposta existe uma frequência natural desse sistema que ela pode ser descrita em termos de funções de transferência funções de transferência do que do meu sensor do meu sistema né ou do aquecimento ou da subida de água existem equações que descrevem esse sistema né então a gente sabe que a variação de nível de água não vai ser da ordem de de kilohertz né não com essas dimensões por quê porque porque eu tenho uma garrafa um container grande eu tenho um sistema de saída pequeno então essas esses quantificar isso faz parte da arte de entender os sistemas de controle e é isso que definem esse sistema tá certo você tem toda a razão o que nós vamos querer fazer né é entender qual é a função de transferência né isso tá ligado a frequência eu vou mostrar daqui a pouquinho e de fato nós temos como melhorar isso né então esse cara aqui é bom mas pra uma caixa d'água vai funcionar né mas pra outros sistemas talvez não funcione né se imagina que eu pensa numa caixa d'água você quer manter o nível de água né mas pensa que o teu regulador de tensão né que tem lá um chipzinho chamado 7805 no em eletrônica é comum você usar ele ele regula 5 volts né então o que que vai acontecer você quer que ele mantenha 5 volts mas você tá mudando a carga dele então o que que ele faz ele lê qual é a variação da carga e coloca mais ou menos corrente pra manter isso né exatamente como a caixa d'água você quer manter esse nível pra isso um on-off teria um ripple uma variação de nível muito alta né eu quero 5 volts mas não quero 5 volts mais ou menos 2 volts eu quero 5 volts cravado seja milivolts microvolts picovolts dependendo da aplicação então esse tempo de resposta aqui teria que ser otimizado né então é só pra mostrar isso aqui é como seria um switch né aqui eu tenho lá o nosso relé então mesmo sistemas eletromecânicos eles têm o tempo de resposta eu não posso acionar o meu relé a uma frequência de megahertz então ele vai funcionar pra uma caixa d'água pra alguns problemas pra um aquecedor mas não vai funcionar pra outro então o que que nós fazemos pra isso ah aí é que entra no assunto de hoje né então o assunto de hoje de maneira muito rápida mas eu espero que pelo menos passe o conceito não sei se todo mundo já viu mas algumas coisas não viu nós vamos falar de um sistema de controle que é diferente por natureza do on-off porque ele se chama um sistema de controle PID quem nunca ouviu falar de PID né não sabe o que que é não precisa me responder o Jaime depois que as pessoas responderem me dizem se mais de cinco disseram que nunca ouviram falar ok quem nunca ouviu levanta a mão por favor fica mais fácil pra misturar isso quatro tá então já já justifica o cinco muito bem e o pessoal tá acordado legal quem me dá mais quem me dá mais mais umzinho tá diminuindo então eu vou falar um pouquinho então o que que é o sistema de controle PID né e eu acho isso é interessante porque isso afeta vários sistemas a gente pode falar até de aquecimento global falando disso tá certo por que que eu quero dizer isso então os sistemas de controle eles não são exclusivos do homem não se não são exclusivos da 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 de sistemas eletrônicos né eu falei pra você nós no nosso corpo nós só existimos porque existem vários sistemas de controle e a natureza ela se evoluiu pra sofisticar esse sistema né até sistemas inteligentes mas o sistema PID né existem vários esse é o primeiro só pra vocês terem gostinho e aí pesquisarem mais tá certo o que que o sistema PID é PID é uma sigla né de proporcional integral diferencial e já vem cálculo de novo pois é olha que bonito isso tá o o sistema de controle PID é uma evolução então primeiro eu vou apresentar o que que é o sistema de controle proporcional aí depois eu vou incluir o sistema de controle integral e depois o sistema de controle diferencial né eles aí é aditivo essas questões né por quê imagina que eu quero agora eu tenho a variação de temperatura eu tenho a variação de tensão tá eu tenho lá o meu circuito eu quero manter os 5 volts ligado eu tenho a minha temperatura quero manter minha temperatura no sistema on-off eu tenho uma operação de comparação eu tenho um comparador se menor que o meu limiar que o meu threshold né que o meu set point é positivo ou negativo é o atuo se não eu não atuo né então isso é o on-off no sistema proporcional como o nome diz em vez de eu ter uma operação de comparação o que eu tenho é uma uma diferença né então eu tenho o meu ponto quiescente meu threshold né o meu ponto de operação e eu tenho um certo valor medido que vai ser minha temperatura minha tensão então eu tenho uma função de transferência eu tenho meu sensor eu tenho uma função de transferência desse sensor que vai me transformar a temperatura em tensão ou vai fazer uma amostragem da tensão do meu circuito e eu vou comparar com o meu set point meu set point também será com um potenciômetro que eu ajustei ou um valor numérico que eu ajustei e eu vou fazer a subtração desses dois caras simplesmente então se eu estou a 20 graus se eu queria estar a 25 graus tá então se eu subtraio um do outro eu vou ter 5 graus ou positivo ou negativo dependendo se eu estou a 25 e a 20 ou a 20 e a 25 então é claro que as operações são apostas no sinal né mas se eu estou a 20 graus e eu tenho que ir para 25 o que vai acontecer é que eu vou ter uma diferença de 5 graus então o que que eu faço eu multiplico essa diferença que eu vou chamar de erro tá certo erro apenas no sentido de que ela não é aquilo que eu queria que fosse o que eu queria que fosse era tal e o que é é tal então entre um e o outro eu tenho uma diferença então agora eu posso aplicar uma ação que é proporcional a essa diferença então se eu quero que eu aplique mais ação ou menos ação basta eu variar esse valor né se eu aumento muito esse valor a minha ação vai ser muito alta né se eu tenho esse valor muito muito alto ele vai praticamente se tornar um on off basta uma pequena variação aqui e eu tenho uma grande variação né então é esse valor aqui ele é crítico no sentido de afetar a resposta do meu sistema se o meu sistema tiver uma inércia muito grande se eu colocar muito esse muito alto esse valor meu sistema inclusive vai ficar oscilando porque eu vou botar muita ação vai ter inércia térmica eu vou subtrair né no caso de temperatura não tem como aplicar potência negativa então vou desligar o meu sistema então ele vai baixar então ele vai ficar oscilando não é isso que a gente quer né mas com isso aqui eu tenho um controle mais fino né mais preciso do que o on off porque agora né se a variação é de 3 volts eu vou aplicar uma coisa que é proporcional a 3 volts se for 5 volts ou 5 graus eu vou ter que aplicar mais então com isso aquelas minhas oscilações elas vão diminuir então a minha precisão na minha no meu ponto de estabilidade vai ser menor então com isso nós ganhamos precisão né e velocidade em relação ao on off porque o on off era tudo né era bruto esse cara aqui ele escuta e diz não agora a gente faz um pouquinho mais agora faz um pouquinho menos é um grande passo então esse sistema aqui é uma evolução em relação ao anterior o que é que é sofisticação a sofisticação agora que você tem que ter um elemento de precisão né você tem uma operação que é um pouquinho mais sofisticada não é apenas é é sim ou não né ela é analógica né em certo sentido né digo em certo sentido porque você pode implementar isso digitalmente né você pode fazer essa subtração de maneira subtrair dois dois números e obter um valor de correção esse meu erro e fazer essa multiplicar por ação proporcional e colocar isso num conversor digital analógico e colocar no meu atuador e o meu atuador afetar a realidade né pode ser uma fonte de corrente pode ser um ventilador um ar-condicionado ou um um amplificador elétrico para ter um certo nível de tensão então isso aqui já é uma evolução em relação ao sistema anterior né e é bonitinho né agora você colocou algum parâmetro que você pode variar ajustar antes antes era fixo né o teu ou você tinha um nível que igualava e agora você tem duas coisas tem o valor o nível que você quer até o set point e agora você tem um valor que você pode ajustar em relação a tua realidade tá mas como a limitação do proporcional a limitação do proporcional é a mesma do on off no momento em que você tá chegando lá tá próximo de tá feliz você não tem mais elementos pra controlar quão mais próximo você tiver do valor crescente né o que vai acontecer é o que o erro tende pra zero e se o erro tende pra zero é voo livre é voo livre por um certo tempo mudou um pouquinho você volta a atuar mas você sabe que ele ele vai ter no mínimo ter sensibilidade do teu sistema pra voltar a atuar né então o teu sistema necessariamente vai ficar oscilando a oscilação é muito menor do que a do on off mas ele vai ficar oscilando então você vai ter uma faixa de estabilidade e essa faixa de estabilidade depende do teu sistema da resposta da função de transferência do teu sensor que tem um delay da função de transferência do teu atuador que também tem um delay né tem tempo pra atuação porque tudo tem nada é atua infinitamente rápido né então ele vai ficar oscilando e se eu quiser eu quero eu sou muito chato cara eu sou muito tenho toque tenho perfeccionismo eu quero reduzir essa faixa se eu quero reduzir essa faixa o que que aconteceu quando eu tô zero quando eu tenho um aquecedor por exemplo né eu sei que se eu colocar se nada estiver variando né se eu não tenho perturbação no meu sistema como lá no meu sistema de circuito aberto né eu sei que vai ter uma corrente né que vai me dissipar pra manter aquela temperatura o problema é qual é essa corrente né mas tem uma então eu posso ter um algoritmo que some os meus elementos de controle de maneira a que quando eu não precisar ter controle eu tenho um offset eu tenho uma 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 corrente de bias né uma corrente de polarização uma corrente que mantém o meu ponto de trabalho e qual seria esse seria o somatório dos meus erros né o somatório dos meus erros quer dizer o seguinte vai convergir quando o meu erro tiver zero eu não vou não vou ter alteração certo então ele vai ficar parado então o que eu tenho que fazer é eu literalmente eu somo eu integro e o que que é integração a integração é o somatório no tempo de várias várias correções então eu integro esse valor dos meus erros e multiplico por um por uma certa fator de proporcionalidade que adequa ele a função de transferência do meu atuador e ele vai me deixar um ponto quiescente lá ou seja o que vai acontecer quando o meu erro for grande esse cara aqui vai estar atuando tá e esse aqui cara vai estar somando esses erros né vai estar integrando esses erros quando esse esse cara aqui tender pra zero esse cara aqui vai tender pra uma constante tá então o somatório dessas duas atuações vai significar o seguinte quando tiver uma perturbação esse cara aqui vai ser ter muita influência quando ele tiver estável por perto do meu ponto quiescente esse vai tender pra zero e esse cara aqui ele vai convergir pra um número estável então se não houver se não acontecer nenhuma outra perturbação no meu sistema meu sistema vai ficar paradinho vai ficar vai convergir pra uma solução estável tá certo ele pode até convergir assintoticamente mas vai convergir né então esses dois sujeitos eles me corrigem duas coisas agora eu posso ter uma atuação mais racional né em função do que está variando e eu agora eu tenho uma situação estável que não havendo perturbação eu eu reaja eu não não preciso ter reação né então o que que vai acontecer é que esses dois caras aqui eles vão me permitir uma solução mais precisa daquela minha situação pois é o problema é o seguinte surgiu uma perturbação surgiu uma perturbação né ou eu mudei de posição eu não quero mais o banho a 30 graus eu quero meu banho agora 35 graus né quando eu faço essa mudança esse cara aqui ele vai se alterar rapidamente né porém esse cara aqui ele vai dar uma resposta que é a integral integral tá associado a inércia entende tudo que eu mudar pro bem ou pro mal vai demorar até esse cara aqui até a constante de tempo desse meu integrador ela responder né então o que acontece é que esse sistema é estável mas ele é lento né e algumas algumas situações você não quer é tanta inércia imagina imagina você está está dirigindo aí aparece uma árvore na tua frente se você tiver uma inércia muito grande o tempo de resposta disso depende do rc desse meu integrador ele vai demorar muito você vai bater então existe um compromisso entre estabilidade e mudança gente isso é quase filosófico alguém devia escrever um livro daqueles assim autoajuda com P&D entende então o cara tem que estar aberto a mudanças né então é brincadeira isso tá gente então o que vai acontecer ele agora ele é estável porém ele tem uma inércia muito grande quando ele tem que mudar a situação ele demora muito então é bom esse sistema é bem melhor do que o off o off não tinha nem essa essa perspectiva era só para problemas que não tinham perturbações de grande natureza né agora para outras perturbações o que a gente tem que fazer ah então eu o que eu quero fazer agora o que eu quero fazer agora é eu quero ter condições de em havendo uma mudança ou no mundo externo ou no meu ponto que sente que essa mudança seja um pouco mais rápida então eu quero uma coisa que atue quando tiver mudanças mas quando não tiver mudanças bruscas que ele não atue e qual a função que me permite isso a função que me permite isso é o diferencial né então o diferencial agora é o Leandro levantou a mão pode falar Leandro bom dia professor bom dia não ficou muito claro para mim assim porque assim no controle proporcional por exemplo o sistema realiza uma medida aí ele calcula o erro e utiliza uma constante de proporcionalidade só que na integração no caso ele teria que fazer medidas contínuas para poder calcular um erro assim um erro mais mais preciso assim realmente não ficou muito claro para mim a diferença da judaixa na verdade é simplesmente o soma eu comecei o meu sistema eu comecei o meu sistema do zero por exemplo então eu quero agora ir para o para 10 graus quando eu vou para 10 graus o meu erro vai ser de 10 graus depois vai ser de 9 graus depois de 8 graus depois de 7 graus depois até chegar ao erro zero o somatório desses erros até chegar ao erro zero eu pego esses números um a um se fosse um algoritmo é simplesmente a minha leitura essas medidas num algoritmo simples tem como fazer isso de outra maneira mas pensa que eu faço eu faço uma amostragem a cada um segundo tá no teu tem PID para o Arduino então eu pego um segundo guardei essa amostragem tá multiplico tá e eu pego esse número e coloco numa variável que se chama integral eu pego esse número e somo então eu tenho agora dois fatores um fator que é multiplicado pela minha constante de integração e tem um fator que é multiplicado pela minha constante de proporcionalidade e somo esses dois caras tá então parte do meu valor de correção é devido ao proporcional e parte do meu valor de correção é devido ao integral quanto mais próximo eu chegar desse meu valor quescente o meu valor proporcional vai tender a zero né só que o meu integral o que que vai acontecer ele vai tender a um número finito que vai ser o somatório dos erros vai ser dez nove oito até ele vai ser uma série que vai corrigir até o valor estável se o meu proporcional ficar zero o meu integral vai ficar zero se o meu proporcional ficar positivo quer dizer que eu passei do número ou negativo quer dizer que eu baixei do número dependendo do valor se é maior ou menor eu vou somar ou subtrair e vou continuar na mesma constante então o integral é não havendo perturbações ele não se altera continua constante então ele vai convergir para um valor que vai ser mais rápido ou mais lento em função da constante de proporcionalidade mas ele vai convergir para um valor estável que corresponde ao teu ponto que sente então num algoritmo um é eu tenho uma variável que no início é zero né a minha integral é zero se ela for diferente vai vai convergir depois mas vocês vão ver que mas o que vai acontecer o proporcional vai ter um número na interação seguinte o que vai acontecer eu pego esse número de erro e guardo na minha variável integral no momento seguinte eu pego esse valor de erro e somo com o anterior pego esse valor de erro e somo com o anterior o legal em integração numérica né é que se esses valores forem equidistantes né se for cada um segundo eu não tenho nem que me preocupar com o peso teria como fazer isso mas nem com o peso desses valores se é ao mesmo tempo quer dizer que é esse erro aqui quando eu integrar ele numericamente ele é apenas uma soma a integral é um somatório tá de zero que é o momento que você começou a trabalhar porque se for de antes aí fica mais um pouquinho complicado mas é no momento que o seu sistema começou a atuar até o momento que você está medindo agora essa é a integral não pode ser antes de zero porque esse antes de zero é antes das coisas começarem a acontecer né e não pode ser depois do momento atual porque você pensaria no futuro só uma brincadeira agora aproveitando existe uma coisa chamada feed forward feedback é eu leio e corrijo o passado né e tem uma coisa chamada feed forward né o que é feed forward é você realimenta com informação do futuro aí caramba é muito místico isso como é que eu posso saber alguma coisa do futuro né então vou te dar um exemplo para não ter nada de místico imagina que você é o responsável pela produção de energia elétrica né de furnas tá e a estatística que te diz que todo dia às 18 horas as pessoas começam ligar os ar-condicionados logo eu sei que no futuro vai ter às 18 horas eu tô de manhã ainda mas eu sei que às 18 horas há uma estatística eu tenho informações por outros meios que sabe que o que o o consumo vai aumentar e energia elétrica você tem que ligar termoelétricas você tem que então o que você faz é você com essa informação do futuro você planeja para começar a controlar o teu sistema ligar termoelétrico acionar as hidrelétricas de maneira que quando chegar às 18 horas você vai ter a potência porque sabe que vai ter uma variação do ponto que é recente então feed forward não tem nada de místico não tem nada de astrológico de predestinação é que nós temos informações do futuro porque tem uma série histórica que justifica isso tá certo então de qualquer maneira você incorpora informação no teu sistema e no caso da integral espero que você tenha entendido assim né é muito tranquilo a o proporcional é uma é uma subtração de dois números tá do atual e aquele que você deseja e isso vai me dar uma variável que a gente chama erro e eu tenho uma integral que é uma variável em que eu vou somando os erros se o erro positivo vai se somar se o erro for negativo vai se subtrair e depois de um certo tempo isso vai convergir se não tiver erro isso converge para uma constante tá certo então se a gente continua a dúvida depois a gente fala um pouquinho mais porque agora eu vou falar do diferencial se o somatório tá é uma soma desses erros quem que é o diferencial o diferencial é a subtração do erro que eu tenho agora com o meu erro anterior então quer dizer o seguinte agora eu tenho um erro de 10 graus tá então esse é o fator que eu vou multiplicar do proporcional a derivada é a derivada do meu erro se se o meu próximo a medida agora tem um erro de 9 tá então o meu erro de 10 menos meu erro de 9 me dá um fator de correção de 1 então quando o meu erro diferencial do meu erro a derivada do meu erro for grande então eu quero uma grande atuação mas se essa derivada é pequenininho eu não quero quando ele estiver próximo esse erro vai tender para zero então eu não quero que o meu diferencial atue porque senão ele vai perturbar o meu sistema o diferencial ele só atua quando eu tiver eu estou eu estou na estrada eu estou vendo que há uma grande variação na estrada então eu quero que a minha atuação seja muito grande porque se eu não tiver uma variação grande eu vou cair no precipício entendeu então a derivada é quando eu quero variações importantes quando o que eu quero e o que eu queria ter está muito longe então eu sento é que nem quando eu estou no banheiro quando a gente está tomando o chuveiro a água está muito fria você liga toda a água quente o problema disso é que se você ligar toda a água quente o sistema tem uma certa inércia e aí a água fica muito quente aí você tem que desligar toda a água gelada quer dizer que o teu sistema de controle está mal adaptado entendeu então você tem que ligar quando a água estiver muito quente ligar um pouco mais né e aí quer dizer que para variações bruscas esse valor aqui vai ser grande né o teu erro menos o erro anterior vai ser muito grande então eu vou multiplicar isso por uma constante então para variações bruscas esse cara vai atuar mas ele vai tender para zero muito mais rapidamente do que o fator proporcional tá certo então o que que esses três caras estão fazendo para você eu tô pagando com isso agora eu tenho que ter alguma coisa que me produza proporcionalidade eu vou ter que ter alguma coisa que me produza uma integração né alguma coisa que produza uma diferenciação então tem que ter elementos que fazem isso as plantas fazem isso os sistemas de controle do nosso estômago fazem isso entendeu não é um ele vai colocar mais quando eu vou começar uma corrida às vezes o sistema eu tô tão inércio que quando o sistema diz caramba ele começou a correr deve ter um leão atrás dele porque o sistema não sabe o que tem lá fora né então bota adrenalina bota o máximo e aí os batimentos cardíacos vão lá pra cima aí você descobre ah não era um leão é só treinamento na esteira aí isso tudo cai entendeu então o teu sistema ele tem de certo modo algum tipo de controle que não necessariamente é um um integrador um diferenciador mas ele tem a função disso quando tem grandes variações é é esse cara que vai ter uma atuação maior quando tem é poucas variações esse cara aqui tem uma atuação maior e quando tiver próximo do meu valor é esse cara aqui que está atuando tá certo então é esse sistema é simples de você sintonizar o que que quer dizer sintonizar é aquilo que eu estava falando se o o meu sistema agora ele tem que corresponder de certa maneira as características da minha medida então se eu coloco um diferenciador muito grande num sistema que tem uma inércia muito grande ele vai ficar oscilando se eu colocar um proporcional muito grande ele vai demorar muito pra chegar ao lugar que eu quero né então antigamente a gente só tinha duas dimensões o bem e o mal agora a gente tá dizendo que pô gente nem dinâmica a gente pode ter uma uma superfície uma um volume de parâmetros que converge ou não pra uma situação ótima né pra otimizar esses teus dados né então o que que isso aqui corresponde isso aqui corresponde ao seguinte imagina que eu tô num certa temperatura A e eu quero chegar numa determinada temperatura B tá certo o o o azul é a minha é o que eu quero a minha referência né então as coisas começam esse aqui é o meu tempo zero tá então elas vão de a desse ponto pra esse ponto e aqui as minhas respostas em função de eu ter um programado ou por hardware ou por software os meus parâmetros de maneira a colocar um peso maior num e no outro controle então esse vermelho aqui eu nem preciso ver os números nesse vermelho aqui o que ele tá me dizendo é que o fator de integração tá muito grande então esse valor aqui vai demorar muito ele vai ser assintótico ele vai chegar ele vai chegar lá mas em relação aos outros valores quer dizer que vai demorar muito pra chegar a situação de conforto que eu quero tá com a precisão que eu quero então ele tem muita inércia tá esse cara aqui tá é isso aqui a gente chama overshoot overshoot quer dizer que foi muito a mais do que eu queria a minha resposta vai ser mais rápida mas eu vou ter eu vou passar do ponto e eu vou é ficar oscilando um pouquinho mais em relação a que ele eu vou convergir mas eu vou convergir é com uma envoltória exponencial que depende dessas dessas minhas situações de controle tá e esse esse do meio aqui é uma situação em que eu tenho um pouco mais de proporcional e aí ele vai ficar tem um certo overshoot mas ele vai ele vai convergir de uma maneira mais é mais rápida do que quando tem muito diferencial mas em compensação é eu tenho uma flutuação nessa minha transição tá vendo que isso aqui qual dessas situações é errada depende do que você deseja mãe é isso que tá é um leque e é esse leque é que te permite colocar escolhas se você tá num carro tá e você tem uma criança na rua não importa não importa se você derrapar não importa se você sair fora da pista o que você quer é que a tua resposta seja rápida porque se for uma resposta que tenha muita inércia você não vai conseguir fazer isso e aí você vai atingir o alvo e não é o que você deseja o custo disso seria muito caro um avião um avião de combate por exemplo um avião de combate ele é feito para ter para ser intrinsecamente instável porque você deseja poder fazer manobras bruscas porque se você não tiver possibilidade de fazer manobras bruscas é mais fácil você ser atingido por um míssil adversário então o que vai determinar essas constantes de controle o Kp o Kp o Kd é a sua aplicação o que você tem agora é um leque disso mas agora você sabe olha eu quero chegar eu quero chegar aqui mas as minhas constantes correspondem a ter um overshoot então eu posso ter um aumento e uma diminuição mas eu vou convergilar então quando algum animal fala mas como é que pode ter aquecimento global se agora está ficando mais frio porque o ponto que sente mudou localmente você pode ter variações muito grandes aliás essa é uma das características que a gente vai enfrentar as variações vão ser muito mais intensas apesar do nível médio aqui ser maior você vê que em algum momento dessa transição agora você pode ter até oscilações porque isso não é uma característica de controle do homem ou da eletrônica essas equações na verdade representam fenômenos físicos o que a gente está dizendo é que as equações diferenciais íntegro diferenciais representam variações na natureza é isso que isso está falando só que nós estamos tornando isso um algoritmo controlável mas isso poderia um amortecedor por exemplo um amortecedor do teu carro ele é programado de uma maneira similar a essa eu quero que ele atenue determinadas variações eu quero que ele tenha uma resposta rápida então essas velocidades aqui estão ligados ao tempo de resposta do teu sistema e estão ligados ao tempo de resposta da função que você deseja implementar então dependendo da função que você quer implementar você vai ter sensores ou materiais que correspondam às equações íntegro diferenciais que correspondem a esse sistema está certo? pode ter oscilação? pode então esse aqui é uma brincadeira isso aí é o cara tentando ajustar um PID então aqui isso aí não acontece nunca tá gente então por que? vou mostrar tá vendo porque aqui ele variou o KP aqui ele variou o KI ele teve uma resposta quase perfeita de uma variação quase perfeita para a variação que ele quer né verifica que isso aqui são valores relativos né então esse tempo aqui que não é em segundos são unidades arbitrárias depende do que que você quer fazer né se esse se essa valor unitário aqui é o desejável essa esse esse fator de proporcionalidade aqui seria suficiente por que é suficiente porque sistemas reais são muito complicados essa não é às vezes você não tem condição de ficar fazendo esses testes porque você vai bater com teu carro né então você é parte do sistema também né então é esse é um sistema impossível não o que é legal é isso ele é muito aplicado é porém não uma para não haver falsas expectativas sistemas de controle num curso sério seria uma coisa para ser dada em dois três semestres né é toda uma é toda uma arte é um caminho aberto existe algum algoritmo para sozinho descobrir quais são os os parâmetros perfeitos para o meu sistema gente essa aí é um caminho aberto olha você vai ganhar muito dinheiro quando você descobrir isso faz parte existe muita coisa sendo feita existe muita matemática sendo feita né existe muita física sendo discutida em como ter algoritmos que automaticamente determinem isso antigamente isso era uma arte você ia lá no controlador de temperatura mudava o p mudava o i mudava o d e aí você tinha o ajuste do teu controlador de temperatura e as flutuações seriam menores e a tua medida seria mais precisa era muito dependente do do operador né a a progresso né principalmente porque agora há muita inteligência né inteligência que eu digo é microcontroladores e essas coisas é a gente não vai se deter nisso mas existe toda uma nomenclatura associada a essas características e essas características você vai depois encontrar elas nos manuais né então o que que é overshoot overshoot é esse valor a mais que eu posso suportar porque às vezes a gente a tolerância overshoot seja zero você não se você estiver fazendo uma variação de temperatura e você tiver uma transição de fase por exemplo é quando você estiver controlando a temperatura e você passou da temperatura alguma vez você não pode se permitir porque você teria a variação de fase entendeu que é uma função estética uma variação brusca então dependendo das aplicações que você deseja você vai ver que existe o slow rate o tempo de elevação existe o tempo de convergência é então esses valores nós podemos matematizar nós podemos quantificar e você vai poder usar isso como uma ferramenta de projeto ou uma ferramenta para entender os limites do teu processo formal times essas coisas eram feitas analogicamente isso não tanto tempo assim e em várias aplicações elas são feitas assim nem tudo é nem tudo é controladores nem tudo são micro controladores no 7805 você vai se você abrir o componente cortar ele entender fazer uma engenharia reversa você vai lá que dentro dele você vai ter controlador de temperatura você vai ter controlador de tensão e é um chipzinho que custa 3 real então como é que era feito isso antes você tinha lá o teu fator de proporcional integral diferencial e você fazia essas funções analogicamente você tinha lá um circuito que eu represento por um triângulo eu vou explicar agora e daqui a pouco porque ele fazia a subtração analógica de dois valores positivo negativo aqui eu tinha um somador eu eu comparava esses dois valores e aqui eu em cima desses resistores por exemplo eu eu apresentaria um valor que é proporcional ao erro um valor aqui eu teria um integrador né nesse circuitinho aqui com o meu capacitor em paralelo e eu teria a integração do meu erro e aqui eu teria um capacitor em série a diferencial do meu erro e variando essas resistências aqui eu teria essas respostas aqui um oscilador na verdade é um circuito que tem feedback de ganho 1 ele fica oscilando em determinada ponto a oscilação é o teu ponto que sente né é em alguns casos isso aqui é o teu transitório algumas coisas você permite ter algum transitório porque você quer uma resposta rápida em algumas situações você não quer ter um transitório isso aqui é um circuito eletrônico mas isso aqui corresponde a funções que existam na natureza o teu amor o teu amortecedor do teu carro ele teria mais ou menos essas mesmas forma né tá mas eu eu não gosto de botar na goela de vocês o Geraldo tá falando aí ter um somador analógico ter um integrador analógico claro que a gente tem um tempo muito curto mas como vocês não fazem pergunta então eu vou empurrar isso na goela de vocês tá vocês fariam isso né formal times usando válvulas usando transistores né e aí você teria que para as mesmas funções programar esses transistores ter um ponto de polarização então nós perderíamos muito tempo aqui não no conteúdo mas na forma né você sabe qual é a forma que você quer você quer um somador tá você sabe você quer um amplificador você quer subtrair né então vocês vivem numa época algum tempo já que vocês tem o privilégio de ter componentes eletrônicos que eles funcionam como um lego o que que é um lego tá eu tenho ele é feito não para ser ótimo na aplicação dele mas para ele ser razoável no projeto que você quer para ele tá certo porque não dá para fazer todos os circuitos possíveis né eu quero um amplificador de 10 db 5 db 3 db então eu compro na loja esse aqui é de 3 então as lojas seriam seriam impossíveis né o que você faz é você tem um elemento eu quero dar um ganho para ele então eu construo isso eu desenho isso só que eu não tenho que perder perder tempo um alfa de transistor nem de controle de temperatura nem de polarização nem de controle de impedância o que que eu faço eu tenho um uma baratinha tá que se chama um amplificador operacional ela é operacional para isso para ser fácil de operar e como é que os caras bolaram isso esse é um o inteligente dele ele é isso eu vou tentar explicar para vocês agora que ele é bolado para ser prático né eu não quero ah eu tenho que polarizar a a base do transistor eu tenho que saber qual o VCE o VBE não eu não quero saber como ele funciona lá dentro eu quero eu quero o meu amplificador eu quero amplificar né eu sei quais são as características de impedância de entrada e de saída e eu sei quais são as características de frequência e eu sei quais são qual o ganho que eu quero ter né eu quero fazer um programador eu quero fazer um integrador eu quero fazer um somador tá então a gente vai pegar essa pecinha essa baratinha na verdade existem várias eu vou falar de uma delas porque essa é da minha época não gente olha um componente eletrônico que tenha 40 anos no mercado tem o seu valor tá certo né algumas coisas tem a obsolescência programada né mas o 741 tá aí que é um é uma baratinha que tem esse número ela ela tem essa carinha aqui ela é um triangulozinho você tem lá uma entrada que tem um sinalzinho menos um sinalzinho mais você tem a alimentação né que pode ser referenciada a ground ou não né pode ser ela pode ser bipolar bipolar aqui no sentido que pode ser menos 5 mais 5 mais 10 porque às vezes você quer que o teu range seja alternado né não é só variável a variável ele vai ser mas ele tem que ser pode ser alternado também então pra isso funcionar você tem que ter uma alimentação negativa né e dentro dele ele ele tem toda ele tem a polarização mas eu não preciso me preocupar com ela porque um cara mais esperto do que eu já fez isso pra gente então o que que eu preciso me preocupar eu me preciso me preocupar que a impedância de entrada dele a resistência você lembra aquele negócio do Norton e TV não? Pois é a resistência vista pela entrada desse meu circuito ela é muito alta o 741 é da ordem de 10 megôme mas tem circuitos que pode ser 50 megôme 100 megôme né giga né então é 10 megôme tá certo e tem uma uma impedância de saída tá vendo aqui a nossa tensão de TVNAM e a resistência de TVNAM então ele tem uma saída de 75 megôme é baixo né eu posso casar essa impedância aí é impedância é um conceito muito elegante muito necessário espero que você já tenha ouvido falar não dá tempo pra gente explicar tudo esse carinha aqui ele ele é como se fosse um amplificador tá só que a variação de tensão aqui teria um ganho de 100 mil não você não vai botar no teu amplificador e ter um ganho de 100 mil não gente isso é a função é como é que eu vejo é para ser matemático isso entendeu eu vou explicar por quê tem um grande um ganho muito grande tá ou seja uma pequena variação na entrada daria aquele ganho enorme lá né e por ter uma entrada diferencial eu posso funcionar como um amplificador diferencial ou seja é a variação de tensão entre esses dois pontos que me provoca uma variação na tensão de TVN né a minha tensão de saída ela é acoplada ela é acoplada porque o idealizador do meu sistema fez isso então as equações que representam esse carinho aqui né é que a tensão de saída VO dele né aqui é VTH que é tensão de TVN que a gente imagina ele como uma caixinha preta porque eu não quero saber o que tem dentro porque o que tem dentro é complicado e eu não quero perder tempo com isso com eletrônica né eu quero perder tempo com a minha função então a tensão de VTH dele ela é esse ganho que é 100 mil aqui vezes essa diferença de tensão tá certo e a minha resistência de saída é a minha resistência de TVN tá certo então é isso o que eu preciso ver V1 é entrada na inversora V2 é entrada na inversora Vout é tensão de saída e a alimentação é simétrica tá então isso aqui que essas são as minhas regrinhas tá eu só preciso saber disso no transistor eu precisaria de saber muito mais coisa curva ponto crescente aqui eu só preciso saber disso tá facilitou a vida da gente né se fosse uma prova né e eu sei que eu tenho essa baratinha corresponde a isso aqui então se eu quiser ligar V1 eu vou ligar nessa patinha se eu quiser alimentar ele eu sei quais são as patinhas que eu tenho que alimentar e esqueci disso tá então digamos agora que eu queira eu quero um ganho eu quero dar um ganho para o meu eu quero um ganho de 10 eu quero que o meu sensor lá ele tem meio volt né de variação mas se eu colocar meio volt no meu arduino né eu vou ter uma variação só de décimo de por cento do meu conversor analógico digital o meu conversor analógico digital é de 0 até 5 volts ah então como é que a gente faz geral tá eu vou multiplicar esse meu sistema por 10 tá e aí eu vou poder colocar na entrada do meu arduino então na entrada eu tenho uma variação de 0 a 5 mas na entrada do meu conversor analógico digital eu vou de 0 a 0,5 volt na entrada do meu conversor analógico digital eu vou ter uma variação de 0 a 5 volts tá certo então se a minha variação antigamente antes seria de 0 a 5 ou seja corresponderia apenas a uma variação de 100 no meu conversor analógico digital em binário né agora 0 a 5 volts vai corresponder a uma variação de mil então só nessa brincadeira de eu colocar um amplificadorzinho eu ganhei um fator 10 na minha acurácia não na acurácia mas na minha sensibilidade porque agora o um 100% da minha variação corresponde a 1024 bits e não a um décimo disso a 100 bits tá certo então o que eu tô aqui né esse é o meu fator de proporcionalidade é multiplicar por uma constante eu quero multiplicar por uma constante tá então como eu tô multiplicando por essa constante o que eu tô mostrando pra você eu posso mostrar pra você essa fórmula aqui a fórmula é Vout vai ser igual a Vim multiplicado por dois resistores então se eu escolher esses dois resistores aqui um resistor igual a 10k e o outro resistor igual a 1k eu tô colocando o fator 10 pronto acabou o meu problema tá mas não é isso que a gente quer hoje tá eu quero dizer como é que você chega nessa fórmula e é relativamente simples chegar nessa fórmula tá e eu não vou descrever todas as formas mas é essa essa fórmula o que que eu tô dizendo pra vocês é que com o que vocês têm vocês já sabem deduzir essa fórmula tá o que que ela é o que eu tô dizendo é que se lembra que eu falei pra vocês daquelas leis de Kirchhoff né de Kirchhoff me diz o seguinte tem a lei dos nós e e a e a lei das tensões né nos nós o somatório das correntes né o total tem que ser igual a zero e eu digo pra vocês que quando eu quero fazer essa análise aqui usando Kirchhoff nesse cara aquelas regrinhas elas elas têm que ser olhadas de maneira crítica se você entender as regrinhas você vai deduzir qualquer circuito tá então o que que vai acontecer eu disse pra vocês que essa entrada aqui tem uma resistência muito muito alta 10 megôni pros valores que a gente tá falando imagina que ela é infinita ela é muito alta tá então não passa corrente que entre dentro dessa minha caixinha preta tá você a atenção ela entra aqui no meu dispositivo mas não entra corrente aqui tá outra coisa que acontece é que esse meu dispositivo é feito de tal maneira que quando eu tenho uma realimentação tá vendo que eu tenho feedback se eu tenho uma variação aqui na entrada os demôniozinhos de Maxwell que tem aqui dentro eles variam essa tensão de saída pra que isso aqui seja zero então é feito assim né ele tem um sistema de controle lá dentro que quando isso aqui começar a aumentar a tensão aqui é uma variação de maneira que compense essa variação então entre esse ponto e esse ponto aqui eu sempre tenho a mesma diferença se aumentar a diferença aquilo aumenta se diminui a diferença aquilo diminui então esse cara aqui esse ponto e esse ponto aqui eletricamente eles são o mesmo ponto o mesmo porque aqui é é terra né é a minha referência do meu circuito e esse ponto aqui tá ligado a terra então esse ponto aqui tem zero volts então é isso o que o projeto desse sistema funciona e se você trabalhar dentro das condições nominais dele ele vai funcionar assim tá se você não usar dentro das condições funcionais dele não vai funcionar né da maneira como você quer então a partir do momento que essa tensão aqui igual a essa aqui eu digo que essa corrente aqui como ela não entra aqui nesse sistema essa corrente que entra aqui é igual a essa corrente que está passando aqui então a corrente de R1 é igual a R2 tá certo e qual é a corrente que está passando R1 a corrente que está passando R1 é VI que é essa tensão de entrada aqui menos V2 que é essa tensão aqui dividido por essa resistência essa é essa corrente aqui essa é a definição de corrente né é diferença de potencial dividido pela resistência né e essa corrente que está passando aqui essa corrente que está passando aqui que é igual a essa aqui é igual a V2 menos Vout que é a diferença de potencial em cima desse resistor dividido por essa resistência então o que eu estou falando aqui é lei de Ohm gente essa corrente é igual a essa corrente né aí vamos fazer um algebrismozinho né ah eu passo a resistência R1 pra cá resistência R2 pra cá então a resistência R2 multiplicada por essa diferença de potencial aqui é igual a R1 multiplicado por essa resistência de potencial que tem aqui só que eu falei pra vocês lá no slide passado né que V1 bem V1 tende pra zero né então V1 vai ser e menos V2 multiplicado pelo ganho é igual ao Vout se V1 tende pra zero então Vout é igual a menos A que é aquele ganho grandão que tinha lá multiplicada por V2 então eu posso substituir o meu Vout por esse carinha aí eu vou ter uma relação que vai ser esse cara multiplicado por esse que é R2 V1 esse cara eu substituo o V2 tá eu substituo o V2 por Vout que é esse é o parâmetro externo que me interessa tá que é esse cara aqui tá vai ser R2 Vout sobre A é o algebrismo dessa expressão aqui então o que vai acontecer é que eu vou ter menos R1 Vout sobre A menos R1 Vout mas se lembra que eu falei pra vocês que o meu ganho é de 100 mil um milhão é muito grande esse cara tende pra zero então o meu R2 Vim vai ser igual a esse cara aqui fazendo algebrismo o que que eu tô dizendo aqui que Vout vai ser igual a menos R2 R1 que multiplica a minha tensão de entrada tá certo só usando o lei de homem eu preciso saber o seguinte que o ganho é muito alto não é 100 mil não precisa a gente nunca vai usar esse número de maneira literal apenas num exemplo que eu vou mostrar depois pra vocês tá ele é apenas muito alto então eu posso jogar fora os parâmetros que estão divididos por A tá certo então isso corta esse número e corta esse número e essa relação aqui é uma constante agora se eu tiver um valor de entrada ali o que que ele vai ser ele vai ser apenas o valor de entrada multiplicado por um K pô Geraldo mas aí surgiu esse valor negativo aí esse valor negativo tem dois aspectos eu poderia deduzir isso pra entrada positiva e tem uma maneira de fazer isso ou eu coloco dois desses caras aqui em cascata tá certo eu multiplico um um fator proporcionalmente negativo por outro fator proporcionalmente negativo e eu vou ter o meu sinal de novo positivo tá certo então só pra facilitar aqui a vida de vocês né essa dedução um pouquinho mais simples que a outra então esse fator de proporção ah um detalhe ah Geraldo eu tenho um um sinal de um milivolt se eu quero que ele varie de um volt então eu poderia ter um fator mil aqui matematicamente sim tá eletronicamente não não porque existem capacitâncias negativas existem negativas parasitas e tal a prática não mostra que se eu quero ter um ganho muito alto o que eu vou fazer é eu vou colocar dois amplificadores em cascada eu vou botar um fator sem aqui um fator dez aqui vou multiplicar esses dois aí eu vou ter um fator mil lembrando que quando você multiplica um valor você tá multiplicando o teu sinal mas tá multiplicando também o ruído tá mas o que eu tô dizendo pra vocês é que mesmo que você tivesse nem sempre isso é lucro né porque o que importa é a relação sinal ruído mas é o que eu tô falando pra vocês é que é existem as como é que eu vou dizer a representação do teu circuito mas existe toda uma sabedoria associada a a a a a esse desenho mas é bom pra vocês entenderem o que que tá acontecendo nos teus nos teus alfarrábios aí eu eu sugeri na bibliografia né e é hoje em dia legal nem devia estar falando isso assim tá sendo gravado né mas um livro chama The Art of Electronics do Horowitz né é um é um tijolo desse tamanho hoje em dia tem o pdf ele é muito muito interessante esse é um livro que não é pra vocês lerem todo o livro se bem que eu recomendo fortemente que vocês leiam o primeiro capítulo mas é um livro que tem muita uma abordagem muito pragmática de eletrônica então se vocês querem uma boa referência de eletrônica esse é um livro que eu recomendaria tá então tá lá nas referências e eu acho que se vocês procurarem com certo carinho vocês encontram ele é acessível né o livro mesmo é meio caro eu tenho ele em broxura porque depois de um certo tempo você quer ele né mas ele é uma boa referência grande parte das referências de eletrônica que tem na internet são por robistas amadores nem sempre elas são muito boas porque o cara não tem essa essa bagagem que te permite ter uma visão crítica sobre essas coisas né sobre isso por exemplo aí falei mas pô isso aí é então eu multipliquei mas lá eu tinha que somar olha dá pra fazer somadores também né que que seriam somadores imagina que eu tenho esse circuito agora a lógica é a mesma aqui eu tenho essa corrente mais essa corrente mais essa corrente é igual a essa corrente aqui que que é essa corrente aqui é VA sobre RA que que é essa corrente aqui VB sobre RB que que é essa corrente aqui VC sobre RC então eu tenho essas correntes aqui eu posso agora somar uma tensão analogicamente a outra tensão analogicamente e o meu resultado vai ser a soma delas com o fator de proporcionalidade se eu colocar todos os resistores eu posso colocar é que é apenas um somador comum mas eu posso colocar pesos aqui eu posso colocar que esse essa relação de RC com R2 é tenha valor 1 essa relação de RB com R2 tem um fator de um ganho de 2 né ou é com esse fator de proporcionalidade aqui que ela tem um ganho de 4 então essa tensão vai ter o peso 1 essa tensão vai ter o peso 2 essa tensão vai ter o peso 4 ah eu poderia ter outro sim eu poderia ter esse cara aqui o peso 1 esse cara aqui o peso 10 e esse aqui o peso 100 então quer dizer que essa tensão aqui dependendo da posição dela ela tem um número maior sim é isso mesmo com isso eu posso se isso aqui fosse 1 por exemplo eu poderia aqui 0 é 1 com 0 0 seria 1 é se esse aqui é um fator 10 1 com 10 é 11 aí isso aqui seria 11 se se isso aqui a proporcionalidade fosse 2 1 com 2 dependendo da posição eu tenho um fator multiplicativo vocês vão ver mais tarde que isso aí corresponde a transformar um número que pode ser só para facilitar os pontos 0 e 1 tá e eu transformar isso numa uma tensão correspondente analógica que seja o somatório dessas unidades mas com um peso em relação ao que elas têm isso é literalmente a nossa álgebra comum eu posso ter um fator que some algebricamente e que some valores em binário por exemplo e os transforma em correspondentes analógicos isso aqui é a base de um conversor digital analógico aqui eu entro sempre com os meus valores mas em função do peso de medidas deles eu vou ter um determinado valor analógico correspondente esse valor vai ter step sim a resolução desse meu step vai ser correspondente ao número de bits que eu tenho mas aqui por exemplo com 3 bits eu poderia ter 8 níveis de tensões com 4 bits eu teria 16 não com 3 vocês tem que me corrigir gente com 3 bits eu teria 8 com 4 bits eu teria 16 com 8 bits eu teria 256 níveis de tensões diferentes certo mas a gente estava falando de controle você estava falando de integrador geral de diferenciador essas coisas são muito complicadas o que seria o que seria um diferenciador eu só vou explicar esse rapidinho para a gente se lembra que eu falei para vocês que a corrente num capacitor ela é função do tempo então a corrente é é variação da tensão multiplicada pela minha capacitância né isso aí é é definição da capacitância então usando aquela lógica que eu falei para vocês essa corrente aqui que seria CDVDT e essa resistência aqui usando exatamente o mesmo raciocínio eu teria que um valor de Vout igual a menos R1 que multiplica C TVDT então eu estou derivando o meu a minha tensão apenas colocando esse capacitor aqui na entrada e a gente até associa isso né capacitor em série deriva capacitor em paralelo integra né então isso aqui me dá uma outra característica a constante de tempo desse cara aqui que que é RC RC é aquela se a gente fizer as unidades né de homens com Faraday uma daquelas coisas elegantes do destino é segundos né então isso aqui me dá uma constante de tempo associada a essa derivada e eu não vou descrever agora fica pra vocês dever de casa essa aqui é o integrador tá então eu tenho como somar eu tenho como derivar e eu tenho como é é é integrar né então aqui eu tenho aqueles elementos que permitiriam fazer o controlador do meu sistema e o meu controlador que que eu onde eu programaria aquelas constantes nesses resistores capacitores em muitos circuitos é assim dentro lá do teu 7805 é assim dentro do teu celular vai ter N circuitos que vão ser concebidos dessa maneira né com integradores diferenciadores que apenas significam que é o desenho dele corresponde a essas funções tá mas pra sorte de vocês tá por que que eu digo sorte porque se por exemplo você trocasse o teu sensor que ele queimou e botasse o outro você teria que reprogramar todos esses parâmetros né hoje em dia não é bem assim que vocês vão programar um integrador diferenciador ah eu aproveito aqui só pra mostrar esse carinha aqui né eu falei pra vocês que tinha é o ganho era muito grande né então quer dizer o seguinte se eu tiver uma pequena variação de tensão aqui tá de um volt ele seria multiplicado por cem mil pô mas cem mil cem mil é a fonte de alimentação dele não ia dar isso como é que ele faz ele vai até onde dá e qual que dá é a fonte de alimentação então se o valor que eu tenho aqui na minha entrada diferencial é maior alguma coisa do que a minha referência ele vai pra Valt ou ele vai pra menos Valt se menos Valt é zero ele vai pra zero e pra Vcc se for 5 volts ele vai pra 0 e 5 volts então esse cara aqui na verdade o que ele faz é ele compara esse sinal de entrada com uma referência uma referência que eu botei pode ser 1 volt 2 volts 5 volts essa pode ser de um potenciômetro né então essa que eu codifiquei lá então havendo ou da minha do meu sensor ou da minha do meu switch uma variação tensão aqui eu sei qual é a tensão de entrada que tem aqui só que se eu sei qual é a tensão de entrada que tem aí e eu tenho um comparador eu podia ter uma abordagem muito força bruta qual é a abordagem força bruta eu poderia criar um um divisor de tensão e colocar uma tensão de referência para cada um dos meus comparadores então se eu tivesse quatro comparadores o que que ia acontecer eu teria quatro níveis de tensão aqui quatro níveis de tensão aqui quer dizer o seguinte se a minha tensão que tá aqui é maior que esse nível esse cara vai ascender se é maior que esse nível esse cara vai ascender se é menor que esse nível esse cara não vai ascender esse cara não vai ascender então eu poderia ter um certo número de atuadores que ascenderia ou não ascenderia em função da minha tensão analógica aqui eu teria poderia discriminar quatro níveis se eu botasse mais quatro eu poderia definir é programar oito níveis eu teria oito níveis lógicos que poderiam equivaler a minha tensão eu teria oito níveis de tensão pra decodificar eu teria oito níveis mas eu teria oito saídas só que eu poderia codificar essas entradas aqui usando portas lógicas e codificar elas em vez de sinais bar graf né discretos desse nível de tensão né eu poderia codificar isso em três bits né porque oito entradas podem ser de níveis diferentes e não repetitivos né eu posso codificar isso em três níveis três bits que permitem a variação de três níveis de altura desse troço aqui nome disso é bar graf antigamente tinha nos amplificadores você via assim subindo então era um tipo de conversor aí é um conversor analógico digital esse conversor não é o que normalmente você vai encontrar no arduino porque esse conversor aí ele era muito caro porque implicava em ter um número muito grande de hardware de transistos de consumo então tem mais maneiras mais baratas ainda bem mas para aplicações que demandam frequência muito rápida porque o tempo de conversão é o delay do amplificador mas o delay da lógica combinatória para você decodificar a gente chama isso de flash converters sabe aqueles osciloscópios que custam 100 mil dólares 80 mil dólares né você quase que faz uma referência quando tem um no laboratório e tem né é muitos deles usam isso aí porque você tem você quer é medidas que vão a gigahertz né então 10 minutos 10 minutos só para você ficar sentindo tá jóia né então vai ser um pouquinho mais rápido eu sei gente que a gente está passando muito tem uma perguntinha professor claro o Matheus perguntando se o Arduino pode ser utilizado como um controlador PID e quais seriam as maiores limitações a princípio é boa pergunta Matheus na verdade é deixa eu eu só mostrar mais uma transparência eu vou começar a falar sobre isso tá então isso aqui que eu estou falando para vocês aquele meu circuito lá anterior poderia ser um conversor analógico digital não é assim na prática que você vai ter você vai ter isso mas como é uma caixa preta você só tem que saber que é possível acontecer né então tem várias maneiras de fazer e uma eletrônica muito elegante e esse aqui seria um conversor que eu falei para vocês digital analógico dependendo dos níveis que você coloca nele das posições das tensões você vai ter diferentes níveis e isso aqui vai te dar uma ideia da sensibilidade do teu circuito então se tiver uma tensão entre esse valor e esse valor você não tem acesso a ela né então é isso que te dá a granularidade da tua conversão aí ele me perguntou obrigado pela pergunta porque aqui a gente está falando o que vai acontecer no arduino tá tem aplicações tem vídeo na internet e nós usamos bastante o arduino para controle tá ele pode ser controle de potência ele pode ser controle de várias coisas você pode embutir as inteligências nele né essa é uma das grandes ele como um controlador essa é a grande expressão o teu pc não vai ficar controlando você delega para ele é uma coisa tem que controlar a temperatura delega para alguém não é o teu pc que vai fazer isso o teu controlador de temperatura do laboratório da lake shore por exemplo ele vai ter dentro dele um micro controlador entende e tem vantagens tem muitas vantagens e tem algumas limitações uma das limitações é que o que que acontece você tem o teu processo aí você tem o teu sensor aí você condiciona o sinal do teu sensor para que ele entre no teu conversor analógico digital aí você vai ter uma medida tá certo e aí você tem o algoritmo e o teu algoritmo pode ser um pd ou pode ser um off também mas se esse for um pd o que que vai acontecer você vai pegar um sinal vai colocar umas variáveis lá eu vou colocar uma variável de integração diferenciação e derivada vai colocar uma rotina de tempo cada um segundo a cada dez milissegundos eu vou fazer isso eu vou ler o teu o teu sinal multiplicar por um determinado valor vou colocar uma outra variável que vai ser output que vai ser multiplicada por um fator de proporcionalidade eu vou pegar um outro sinal que vai ser assim eu vou ter o erro né aí vou ter uma variável que vai ser é zero aí eu vou somar o meu valor de erro nessa variável é zero de integração eu vou multiplicar por meu fator de proporcionalidade e aí eu vou pegar esse erro menos o meu é zero e vou somar numa variável chamada derivada tá certo essas três variáveis que foi proporcional integral diferencial eu vou somar elas né que elas já estão com a mesma constante de proporcionalidade e ali tá embutido a conversão de grandeza e tal né que na verdade você tem uma grandeza que é a temperatura mas o teu sistema todo a função de transferência do teu sistema todo vai me corresponder a um valor de tensão que eu vou colocar no meu no meu atuador pode ser um aquecedor amplificador um a velocidade de um motor né e esse valor de correção eu vou aplicar nesse meu conversor digital analógico ou o análogo né de um conversor analógico digital vou condicionar esse sinal né amplificar ele pra ter a potência necessária vou colocar no atuador e vou fechar esse esse ciclo agora ele pode ser feito digitalmente então se eu dimensionei bem o meu sensor se eu dimensionei bem o meu atuador os meus circuitos de condicionamento do sinal eu fiquei com filé mignon que agora implementar o algoritmo eu posso colocar tudo ele por software e software gente é trabalhoso mas é mamão com açúcar né claro que se eu não dimensionei direito o avião vai cair né eu não levei em consideração que o sensor congela o voo da Air France ele cai né o que que eu posso fazer eu posso botar no software o seguinte olha se o valor que eu tiver lendo for muito absurdo dá um alarme então isso é uma inteligência que você pode colocar no teu software né se o valor que eu tiver lendo não tiver razoável eu procuro outras fontes de sensores e desprezo esse sensor e aviso dou um warning mas eu não preciso dar um alarme então a inteligência do sistema de controle atualmente ela está embutida nesse algoritmo que você pode colocar no teu sistema eu posso colocar por exemplo a de tanto a tanta temperatura eu uso esse sensor porque nessa faixa ele é mais ele é mais sensível tem uma acurácia maior tem uma curva característica que corresponde ao que eu desejo eu tenho que ter uma preocupação quando eu mudo de um sensor para outro eu não posso perder o meu sistema as minhas constantes mas o que eu posso fazer é eu tenho um valor crítico que o meu sistema analisa isso existem vários algoritmos e existe fuzzy logic hoje uma moda que existe eu sou meio preocupado com ela existem sistemas inteligentes que provavelmente eu sou eu tenho reticências apenas por causa da minha idade né por que porque muitos desses algoritmos né redes neurais o que existe é que nós sabemos como eles funcionam mas não exatamente como eles funcionam nós sabemos que eles funcionam né eles dão eles aprendem eles dão respostas otimizadas mas não existe a demonstração analítica de como eles funcionam então é é possível você ter respostas não estáveis tá certo mas isso aí ainda bem que vai dar emprego pra bastante gente tá certo tô vendo que tá acabando a aula vocês deram poucas perguntas eu sei que é meio pedreiro que eu tô falando mas isso é apenas gente caminho agora vocês podem se divertir tem muita literatura falando sobre isso e vocês vão poder brincar bastante isso quem perguntou mesmo sobre o Arduino IPID foi o Matheus Carvalho Matheus cara tem vídeo sobre isso sacou você vai lá toma cuidado mas você vai ver que é possível é quando você tem um drone que ele agora tem os drones que são meio ruimzinhos você pra controlar ele é você que fica controlando tudo mas tem drones ele já tem sensor de pressão que você coloca ele numa determinada posição e ele fica lá ele fica lá estável entende quem tá controlando a altura dele é o sensor de de pressão e o algoritmo que o microcontrolador permite que faça entendeu é quando você tem todo um pro congresso uma literatura sobre automação e você tem oportunidade agora com uma eletrônica relativamente barata de testar isso basta ter um Arduino sensor de temperatura e um ventiladorzinho aqueles que a gente pega da sucata que você já começa a brincar e você vai ver que se você bota proporcional demais ele varia se você bota integral demais ele demora pra atingir uma determinada temperatura então não tem desculpas se vocês querem entender esses conceitos vale a pena se divertir com eles né a literatura é meio chata a literatura de controle de potência gente é um horror tem muita coisa tem um livro chamado Oppenheim que é antigo mas que é excelente pra controle de sistemas né e essa é quase toda uma engenharia né e tem muita coisa fundamental pra ser compreendido tá certo então espero que você se divirta com com as doentes ah as limitações ah né então a gente não vai é bom deixar um gostinho pra vocês né pra vocês terem vontade de assistir aula amanhã que é a última aula mas o que acontece é que tudo tá limitado pelo elo mais fraco a qualidade do teu controle é a qualidade da tua informação é a qualidade do teu sensor se o teu sensor custa 5 real o teu controle vai ser de 5 real entendeu não tanto do algoritmo mas é o elo mais fraco se o se é a tua conversão do valor do teu sensor tá embute dentro dela um erro ou em acurácia ou em calibração ou em aferição isso é um limite o tempo de resposta do teu sensor vai limitar a resposta do teu sistema a compreensão do tempo de resposta do sistema vai vai limitar a eficácia do teu sistema então pra sistemas que são lentos nem adianta não é bom você ter sistemas que respondam muito rapidamente você tem que compreender isso aí é é ioda pura gente é é filosófico você tem que compreender o sistema pra sintonizar a tua sua ação em função do sistema tá e aí você pode colocar se você coloca se o teu sistema é tem uma certa inércia você vai verificar que tem uma constante de é é integração associada a isso né então dependendo da resposta que você quer você tem que sintonizar isso você tem que ajustar isso né então é o desenho do sistema tem muita coisa só que pode-se aprender muita coisa com arduino e pode-se ter publicações internacionais com arduino eu posso mostrar isso eu posso dar uma referência minha aí vocês podem ver lá a gente fez um trabalho com a embrapa e o uma revista que tem fator de impacto quatro e meio e o coração do sistema é o arduino não tenho vergonha não mas não é o arduino que me deu a publicação é o uso inteligente do arduino entendeu posso até mostrar amanhã se vocês quiserem vou fazer isso eu ia pedir professor já estamos no tempo se tiver mais alguma coisa para finalizar tá certo gente quantas pessoas no final da aula agora tem 15 mas até o final estavam 16 ficou oscilando acho que tinha alguma pessoa com problema de conexão porque ficava sempre entre 15 e 16 15 e 16 mas praticamente o tempo todo 16 pessoas tá certo gente um abraço grande e amanhã é a última aula tá divirtam-se professor só para lembrar de não esquecer de emiviar os materiais porque por exemplo a referência não está lá mais as coisas outras que eu coloco porque eu também estou interessado e provavelmente os alunos também tá bom vou mandar assim tá certo ok obrigado um abraço grande tá Obrigado.